Olá pessoal, o Felipe e eu, o Mari, a gente tá aqui pra deixar um recadinho pra vocês. A gente vai ficar um tempinho sem postar nada, esse vai ser um vídeo pra explicar o motivo. Eu acho que vai atrasar uma semana, uma semana e meia talvez, porque a gente não terminou de editar antes de sair e a gente tá saindo de viagem de novo com a van, pra gerar mais conteúdo também. Daí não deu tempo de terminar de editar e meu notebook não roda o programa que a gente usa. Então vai passar isso, mas a gente tá aqui também pra... Desejar um ótimo 2021, de muita saúde, muita prosperidade e muitos quilômetros de viagem pra gente. Pra todo mundo. E, bom pessoal, vamos se esforçar aí, vamos conseguir agora até o fim de janeiro aí uns 430, 450 inscritos, né? Nossa, claro. Se conseguisse 50 inscritos em janeiro ia ficar bom, hein? Ajuda aí pessoal, compartilha com alguém aí, se inscreve. Olha os vídeos antigos aí que tem, tem bastante coisa batendo. Há pouco tempo a gente bateu a meta de 400, a gente queria até o final de 2020 400, a gente bateu a meta. Agora vamos tentar, quem sabe aí até o final de janeiro mais 50. É, e agora tem vídeo de uma outra viagem que a gente fez, que é o próximo que vai sair, que não tá totalmente terminado, mas tem bastante coisa. Tem vídeo da Ivy. Isso, pra quem gosta de gato vai ter a nossa experiência com a Ivy. Só um vídeo só dela. Só dela, explicando o que a gente faz antes da viagem, com ela, os preparativos. E mais dessa viagem que nós estamos fazendo agora também, vai tudo pra sequência lá então. Então, valeu pessoal, esse vídeo vai ficar sem edição mesmo, vai cru assim, que é só pra poder ser rapidão.